O Lid na TV, desta semana, aterriza nas Ilhas Maldivas, com a empresária Juca Volcante. Tem bate-papo com Marina Mota, que já fez 14 intercâmbios. E ainda, músicas e histórias com Carol Levy. Eu espero você! Todos os sábados, 7h20 da noite. Reprise às quintas, logo após o OK Pessoal. Lid na TV.